Eu aposto que você não sabia que esses quatro adesivos tem uma coisa em comum. Os quatro foram banidos ou então descontinuados no CSGO. É isso mesmo, assim como a HAL, que é uma skin de contrabando, né, que foi descontinuada, alguns adesivos também foram descontinuados do jogo e um deles é o Howling Dawn. Esse adesivo que vem valorizando muito em conjunto com a HAL e hoje tá custando aproximadamente 9 mil reais. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de banos no seu depósito com o meu código. Esses quatro são conhecidos como os adesivos descontinuados do CS. E entre esses quatro, o Howling Dawn ainda é o que existe em maior quantidade, são 311 adesivos soltos por aí. E esse número só vai diminuir, não tem como ele aumentar porque é um adesivo descontinuado, ele não dropa mais. E algumas pessoas ainda aplicam Howling Dawns hoje em dia, né. Olha o caso do Gauleza aí que recentemente fez um craft. O próximo adesivo aqui na lista é o Winged Diffuser. Ele existe ainda 191 espalhados pelo mundo. É um adesivo que não faz muito sentido, tá custando 1.900 reais. Por aí como ele foi descontinuado do CSGO e não dropa mais, simplesmente pela raridade ele alcançou esse preço aí absurdo. Ou depois temos um sticker holográfico aqui que é o Heart of War Holo. Existe aí 168 dele solto pelo mundo. Ele é um adesivo muito louco aí que tem sido vendido por 4.000 reais. Eu não sei quem que tá indo atrás desses adesivos pra colecionar. O fato é que algumas pessoas estão buscando ele simplesmente pela raridade. E ainda aqui nessa lista a gente tem o adesivo King of the Field. Esse daqui é um pouco mais famoso do que os outros. Eu já vi muita gente tweetando a respeito desse adesivo porque ele tá ficando muito raro. Antigamente ele vendia aqui por um preço indículo de 300 reais. Mas depois que ele foi descontinuado, olha como é que o preço vem subindo de uma maneira absurda. São 139 King of the Field soltos ainda por aí, espalhados pelo mundo. E esse adesivo tem vendido aí na casa de 8.000 reais. Que absurdo por um adesivo paper. E aí, vocês acham que existe uma chance de um adesivo desse aqui entrar em extinção? Talvez algum colecionador ir atrás de comprar todos os adesivos do mundo pra monopolizar? Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito desse adesivo. Se eles deviam ou não tá custando esse valor. Não esquece de deixar um likezão e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!